Agora eu vou ligar pro Bolsonaro, pra ver se ele atende, né? Tá não? Vai falando aí, Valtelo, vai falando aí, vamos ver se o presidente atende aqui. Se não der o Bolsonaro, você liga pro Lira, o Lira também é do outro lado aí do Bolsonaro. Não, o presidente não vai deixar isso quieto, eu acho que não vai. Deixa eu ver. Alô? Vamos ver o que acontece, né? Alô? 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 Quem fala? Alô? Presidente, o senhor quer falar? O Rodrigo falou agora aqui, tem uma afirmação dele no Twitter, o senhor quer responder a ele ou não? Pera aí, tá no ar agora. Agora tá no ar. Não, não vou falar não, né? Obrigado. Ah, não vai falar? Não vou dar a palavra pra ninguém não, né? Desculpa aí. Tá bom, então eu vou desligar, vou respeitar a sua privacidade aí. Obrigado. Olha, o presidente Jair Bolsonaro não quis falar, não quis responder o Rodrigo porque ele não quis falar. Obrigado.